No calendário de muitos brasileiros, os meses de março e abril já tem uma obrigação definida. Hora de prestar contas com o fisco. A Declaração Anual de Imposto de Renda é obrigatória para todos os contribuintes que em 2018 receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. É o caso da Lainha. Estudante de Letras, ela começou a ensinar em uma escola no ano passado. Com o aumento da renda, surgiu a necessidade de fazer a primeira declaração. Tentei fazer por conta própria essa declaração, procurar nos aplicativos e na internet formas de declarar o Imposto de Renda e não consegui fazer. Então me veio a lembrança, a memória de que existe a FEACS na UFC e que talvez existiria a possibilidade de eles oferecerem esse serviço à comunidade. A Lainha é uma das beneficiadas pelo trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, um projeto de extensão da UFC em parceria com a Receita Federal. A Receita Federal já vinha há alguns anos tentando esse convênio com a Universidade Federal. Porque o NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, ele já existe em algumas instituições no Ceará. Então o professor Henri, o reitor da Universidade, em contato com o professor Augusto, diretor da faculdade então, atenderam a Receita Federal e conseguiram então esse espaço aqui na FEACS, que é onde está funcionando o NAF hoje. Para as declarações do Imposto de Renda, o NAF atende a contribuintes que tenham tido rendimento anual de até 50 mil reais e a integrantes da comunidade acadêmica, independente do valor dos rendimentos. O NAF vai realizar a declaração do Imposto de Renda daqueles contribuintes que precisam de apoio até o dia 25 de abril. Ele funciona nas segundas e quartas, das 8 da manhã ao meio-dia, e terças e quintas, das 4 horas da tarde às 8 e meia da noite. Após o período voltado às declarações do Imposto de Renda, o Núcleo vai iniciar aos poucos o atendimento a outras demandas, como o registro de microempreendedor individual, o MEI, regularização de CPF, E-Social Doméstico e questões relacionadas a tributos estaduais e municipais. O objetivo do NAF é atender aquela população de menor poder aquisitivo que tem dificuldade, como microempreendedor individual e pessoas que têm dificuldade na sua renda para pagar um profissional da área. Então a gente tem esse projeto de educação fiscal. O projeto conta com a participação de 12 professores e 10 bolsistas. Além de ser uma iniciativa de prestação de serviços à sociedade, o NAF também fortalece a formação dos estudantes. Na sala de aula a gente tem um campo teórico para ir sendo trabalhado de uma forma que a gente não consegue vislumbrar como é que vai ser lá fora. Além de ser um aprendizado, você tem também um dever de cidadão de poder estar passando de volta para o contribuinte justamente isso como forma de serviço. O NAF tem uma essência da educação fiscal, de esclarecer também, além de ofertar o serviço, de esclarecer à população, ao contribuinte, a natureza daquilo ali que ele está contribuindo, que ele está pagando e que isso vai retornar em forma de uma prestação de serviço.